Quando tiveste o acidente, estavas convencido, falámos nessa altura, se bem me lembro, estavas convencido que nunca mais havia sequeiro. Era uma das grandes perdas, não era? Sim, sem dúvida. Eu lembro-me uma das coisas que a Júlia escreveu na altura, não me lembro se foi numa rede social, mas que eu naquela altura precisava de muito colo e sem dúvida que... Precisavas. Continuamos a precisar a vida toda. Tive uma entrevista consigo, essa entrevista relativamente consigo foi muito importante, sem dúvida, porque sentia-se colo da vossa parte. Muito obrigada, Diogo. Fico muito feliz por isso. Poder pisar aquele chão, sinto que foi muito especial. Ninguém pode pisar aquele chão, ninguém pode andar naqueles obstáculos. Eu senti, ok, isto é um momento que... Eu também pertenço aqui. Sim. Isso é que tu tens de pensar. Exatamente. Eu também pertenço aqui e estou aqui inteirinho com a minha prótese, mas estou aqui inteirinho. Exatamente. E algo engraçado que aconteceu depois deste vídeo que estamos a ver foi a minha prótese. Eu tentei outra manobra mais difícil e a minha prótese partiu-se ao meio. As pessoas ficaram muito preocupadas do público, mas eu não me alejei, não aconteceu nada de mal. Felizmente tinha uma suplente e cheguei a Portugal e consegui arranjar, mas foi... Foi um momento sui generis ver a prótese a partir-se ao meio, a saltar estas escadas e não... Ai, isto não é um momento... Isto é um momento... Eu acho que este é um momento para... Cá está mais uma vez, é tudo ou nada. Ou tenho fibra para aguentar isto ou não tenho e vou resolver. E resolveste. Sim. Não têm aparecido tantos projetos, mas isso não faz com que eu não continue atrás e ama a minha arte. Claro, naturalmente. Mas o que pergunto é, achas que a perceção da indústria e das pessoas, enfim, que estão à volta da indústria, mudou um bocadinho a relação a ti? Ou seja, houve muita confusão, houve muita agitação, houve... Eu vou ser sincero, não sei, não percebo. É um tema que me causa a mim alguma confusão. Eu acho que é... Acho que não devemos ficar presos a imagens... Tu não ficaste, ou seja, tu nada daquilo que foram as dores do passado, hoje não te assombrou? Não, 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 não. Acho que toda a gente merece segundas oportunidades. Sentes-te esquecido ou não? Essa é que é a questão, não é? Aqui pela nossa área ou não? Não sei, se calhar. Se calhar, sinto-me esquecido. Diz, aproveita, é o teu dia, bebe água, bebe água e diz aquilo que te vai na alma. Não, não sei se esquecida é a palavra certa, eu acho que... Então, qual é a palavra certa? Conta-me lá. Não sei, sinto que não tive algumas oportunidades que gostava de ter tido.